Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje E hoje a gente vai conversar sobre a Glambox Shopping, tá? Que é a caixinha da Glambox, referente aí ao mês de novembro Mas antes da gente começar, eu já quero que você dê like nesse vídeo E também se inscreva no canal pra ver outros conteúdos aí parecidos com esse, tá bom? E pessoal, caso você goste do que ver aqui e quiser assinar a Glambox também Você pode assinar com o cupom RAKELNITSKI, que é esse aqui que tá aparecendo na sua tela Que você vai ter um super desconto, tá bom? Nesse mês da Black Friday a Glambox tá fazendo promoções incríveis Então é uma ótima hora caso você queira aí assinar Vamos começar aí então pela carinha da caixa que a gente sempre conversa Nesse caso, esse mês a Glambox fez uma sacolinha ao invés da caixa E eu achei muito fofa, gente, eu achei muito bonitinha Eu gosto muito quando eles fazem coisas diferentes além da caixinha Então eu acho que assim, tem muito uso Você pode usar pra levar suas calcinhas na viagem, seu biquíni Aí separar, eu também, você pode usar pra separar coisas no seu guarda-roupa Ou em outros lugares que você quiser Eu acho super útil, tá? Pra guardar umas coisinhas aí Dito isso, agora a gente vai para os produtos Gente, o primeiro produto é um creme facial com vitamina C da Jeitô, ok? O que que a vitamina C faz no seu rosto, gente? Ela ajuda aí a tirar as manchinhas, a deixar a pele mais uniforme Então é uma coisa muito legal pra você ter aí na sua rotina de skincare O creme facial da Jeitô custa R$89,90 É um creme caro, tá, gente? E ele tem a validade pra outubro de 2023 Então também tá bem longe, vai dar pra você usar tranquila Sem pensar muito sobre isso, ok? Então R$89,90 é o creme facial da Jeitô Gostei bastante, eu acho que é um produto bem diferente Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca Porém, eu achei bem bonita a embalagem Parece uma marca bem legal, bem hype, sabe? Deixa eu ver a consistência do creme Hum, gente, é um creme gostosinho É um creme gostosinho, gostei Eu só gostaria de saber em qual passo ele entra, sabe? Seria legal qual o passo do skincare Ele é um hidratante, ele é um creme de vitamina C O que ele é exatamente, sabe? Seria legal saber qual parte ele é Porém, muito bacana, com certeza eu vou experimentar Outro produto que veio é a sombra unitária da Amaca Paris, ok? A linha da Amaca Paris de maquiagem chama Denise Bortoleto Então é essa daqui, é uma sombrinha individual Cintilante, ok? A minha veio no dourado E ela é esse tamanho aqui Ela tem 2 gramas E ela custa R$49,00 Ela é muito cara, gente Ela é muito cara, eu achei muito cara, eu tô chocada E a validade dela é pra julho de 2022 Então também tá bem longe aí pra você utilizar O próximo produto é de uma marca que eu adoro Que eu considero pacas Que é o Living da Jac Janine, tá pessoal? A Jac Janine já vem aparecido aí em algumas glambox Edições passadas, né? Mas eu amo a marca Tudo que vem deles eu acho que é bom Tudo que vem deles é assim, sabe? Produtos de qualidade Que com certeza fazem bem pro cabelo Todo mundo fala Todas as assinantes que eu vejo recebendo Super curtem a marca Então gosto muito quando vem Esse daqui no caso é o Living Você passa ele aí Depois que você toma banho Você passa ele antes de secar o cabelo Então é pra proteger o seu cabelo aí De danos externos Calor, sujeira, poluição Tudo isso O Living protege o seu cabelo O Living custa R$38,90 E a validade dele é pra julho de 2022 também Então bem bacana Vai dar também pra aproveitar bastante aí Next é um batom da Pau Is Beauty É uma marca nova, pessoal Eu não conheço, nunca ouvi falar Porém achei a embalagem bem bonitinha É... bem fofa E dentro veio o batom na cor Nude Rosé, ok? Ó, ele é um batom nude Tô muito feliz que venha um batom nude Sempre é bom Sempre uso Ó, vou mostrar pra vocês aqui Ó, essa é a corzinha dele Ele é bem rosinha Sabe aqueles rosas mais antigo É... gosto bastante Gosto de batom líquido Sou meio suspeita, né? Pra falar disso, pessoal Porque é uma coisa que eu amo Que vem na caixa Eu amo batom E o valor dele é R$35,00, ok? A validade dele também tá pra longe É pra 8 agosto de 2022 O próximo é um produtinho da Terra Amor Que é o Scalda Pes Também... a Terra Amor também já vem aparecendo Em algumas caixinhas da Glombox há um tempo É... eu amo a marca, gente Porque é uma marca com uma proposta vegana É uma pegada muito natural Então, assim, ela é muito bacana Essa daqui... esse daqui é o Scalda Pes É... eu não sabia o que que era o Scalda Pes Eu vi várias pessoas recebendo E eu não sabia o que era Dentro desse saquinho Tem várias ervas É... várias folhas Coisas assim, sabe? Bem naturalzinhas Que você coloca num balde E você coloca os seus pés E é como se fosse um spa para os pés, sabe? Faz super bem Então, é muito bonitinho E sem falar que o cheiro... Gente, o cheiro disso é uma delícia Todo mundo que eu ouviu usar Falou bem Então, eu provavelmente vou usar Num dia que eu estiver bem cansada aí O Scalda Pes custa R$45,00 Também é um valor bem altinho aí E a validade dele é para agosto de 2021 O próximo produto é a espuma de banho da Nivea Pessoal, eu estou apaixonada nesse produto Eu nem usei E já amo Porque, assim, é uma espuma de banho É... pra você usar É como se ele fosse um sabonete líquido, vai? Só que ele vem em formato de espuma Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ai! Ó, gente, ele é assim, tá vendo? E você passa durante o banho Eu acho que eu fiz caquinha, mas enfim É... e você passa ele durante o banho O cheiro dele é uma delícia Porque é baunilha e caramelo São duas coisas que eu amo aí Num produto só Ele funciona como se fosse um sabonete líquido, sabe? E eu achei isso muito legal Pra quem não me conhece Quem é novo no canal Eu não uso sabonete em barra Eu só uso líquido E pra mim, assim, eu achei incrível esse produto Já quero pra vir É... ele custa R$23,90 E a validade dele é fevereiro de 2022 Então também está bem longe aí E como produto extra, tá, pessoal? Veio aqui como conselhinho de produto extra Ou seja, ele não entra aí na conta de produtos da caixinha Veio o odorizador sanitário Pampam Tá bom? Então é um outro produto aí Que você coloca quando você vai no banheiro Você espirra no vaso Antes de você utilizar E o vaso fica com aquele cheirinho bom, sabe? Não deixa ficar com aquele cheirinho De que você usou o banheiro Ele custa R$18,90 E, pessoal, eu achei que pra um produto extra Sabe? Ele é bem carinho também E eu sempre gosto de ter isso daqui na bolsa, gente É sempre útil Você nunca sabe quando você vai precisar Então... muito útil O valor total dessa caixa, pessoal Foi R$300,00 R$300,00, assim Foi muito cara E eu amei, tá? Foi uma caixa, assim, que eu achei Que veio produtos bons Veio produtos caros E veio produtos que... Eu não diria que tem a ver com o tema da caixa Mas, assim, são produtos que eu vou usar todos, ok? Principalmente, acho que o meu favorito Nem foi o mais caro Mas é a espuma de banho da Nivea Que eu com certeza vou utilizar Veio maquiagem Veio produto pra pele Veio produto pro cabelo Então, assim, foi uma caixa super completa Que com certeza valeu muito a pena E veio com um valor muito elevado Gostei bastante, tá? Então não se esqueçam Caso vocês queiram adquirir aí É só usar o cupom Raquel Nitsky Eu não tenho ainda Spoiler da próxima caixinha Quando eu tiver Eu falo pra vocês Lá no meu Instagram Que é Arroba Raquel do Delírios Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau